Fala gente boa da rede social, tudo bem com vocês? Cobrindo, Réveillon 2019, Nicaraba 2019, 2020 Pra você estar componendo aí na rede social Escreva aqui nos comentários de onde você está assistindo Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos preparando, Réveillon 2019, Nicaraba 2020 Pra você estar componendo aí na rede social Escreva aqui nos comentários de onde você está assistindo Curta, comente e compartilhe Aquele abraço gostoso Para todo mundo Antes Faltam 4 minutinhos 3 minutinhos agora no meu 3 minutinhos Olha só gente Aqui atrás Ao lado da Pintana Da pastalaria Opa Opa Voltem os seus olhos para lá Porque é queima de fogos Já está preparado? Nunca comente e compartilhe Lutas regressivas E vamos com grande emoção Transmitir para você A tradicional queima De fogos de artifício Aqui em Itabarado Sabe o sucesso da Pintana A família colocou a praça JJ Seabra Para presenciar Esse no meu grupo Que é A vida de fogos De Itabarado De artifícios E decepcionar 2020 Seja um ano de paz De bênção De prosperidade E que com certeza Amanhã Vem dentro Com muitas prosperidades Seja um ano De muitas bênçãos De fartura Da família reunida Da família unida E principalmente Um ano de tanta Com a vida municipal Realmente De certo ponto Posso dizer Negativo Difícil Ruim E 2020 Sem dúvida A gente tem muita esperança Que você seja Então escreva aí Nos comentários Um abraço Feliz ano novo Para todos vocês Então vamos lá Queima de fogo De artifícios Aqui na praça JJ Seabra Saúde César Para você Contagem regressiva Feliz ano novo Parabéns Vamos juntos Para a nossa contagem Regressiva E receber com muita paz Com muito amor Com muito orgulho E com muito respeito Para outros Feliz ano novo Vamos a tradicional Queima de fogo De artifícios De Itaberaba Aqui na praça JJ Seabra Valeu 3 2 1 E com muito amor GOOOOOOOL! ARARE! VILLAS determination uto0! cortis N cortis N cortis N Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Esse amor é o mar e o meu coração Esse amor é o mar e o meu coração Quem quer já vai o meu coração O que não passa? O que eu vou ver? E a final dos pre ravos Uns juntos preparar Somos Sexo vão ser 싶은 Eliúma Lá Star Temos ou não Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal